de estar aqui com o pastor Ronaldo, sua esposa, seus filhos e toda a amada igreja. Queria que a igreja abrisse no livro de Números, capítulo 14, verso 9. Livro de Números, capítulo 14, versículo 9. E depois que vocês abrissem em Josué 14, mas primeiramente Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quem vai na escola do Nincal sabe. Diz assim. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos la dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos la dará terra que mana leite e mel. Josué. É o mesmo assunto. 45 anos depois. De Números 14, versículo 8. 45 anos se passam. E a gente vai para o capítulo 14, versículo 12. Versículo 11. Josué 14, versículo 11. E ainda, hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me violou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força. Para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Quando Israel saiu do Egito. Esse povo, eles pararam 42 vezes. Eles pararam porque não tinha água. Eles pararam porque não tinha carne. Eles pararam porque tinha água. Eles pararam porque agora tinha comida. Por qualquer motivo, positivo ou negativo, o povo de Israel parava. E a gente vê, nesses 40 anos, eles pararam 42 vezes. E a gente encontra também, senhores, Israel fazendo sete queixas. Primeiramente, eles pararam. Primeiro, eles pararam do caminho que estavam seguindo. Depois, fararam o mal do maná que descia do céu. Aí, deram o queixo dos gigantes. Quarto, deram queixas dos líderes. Tatã, Coréia, Abirão, se levantaram com dezenas de homens contra Moisés e contra Arão. E quando a terra se abriu, engolindo aqueles homens, veio o juízo de Deus. Eles também murmuraram. Se queixaram. Se queixaram do deserto, no sexto. E pela segunda vez, se queixaram do maná. Chamando pão vivo, pão desprezível. E olha que o pão era vindo diretamente do céu. Não passava pelo pastor Ronaldo e nem pelo pastor Val. Era vindo do céu. Eles reclamaram. Quando eles chegam em Cádiz Barneia. O povo chega ali, 2 milhões e 160 mil. Segundo o pastor, doutor Antônio Neves de Mesquita. Diretor do Seminário Batista do Sul. No seu livro, Povos e Nações do Mundo Antigo. Quando eles chegam em Cádiz Barneia. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 19 em diante. Os versículos que se seguem. Diz que o povo pediu, insistiu. Para que Moisés enviasse homens para espiar a terra. Para que espiar a terra? Se Deus tinha falado que a terra mandava leite e mel para o pastor Ronaldo. Para que espiar? Para que espiar? Eu tenho medo de espiar. Tenho medo. Mas eles insistiram. Manda? É uma boitéria. Falaram diante dos príncipes. E eles até... É um bom negócio. É, vamos mandar homens para espiar a terra. Mandaram doze. E olha lá. E mais tarde, quando Josué mandou espiar a terra. Não mandou doze. Não, mandou dois. Porque... O Josué disse... Porque só foi dois que veio falando bem. Disse não. Não vou mandar doze não. Dessa vez eu vou mandar só dois. E Josué... Desculpe. E Moisés? Com aquela insistência. Os príncipes de cada tribo. A liderança achava bom o negócio. Não consultaram a Deus. Josué... Moisés escolhe doze. Está lá no livro de números. Capítulo treze. Versículo um, dois, três, quatro. Rubem. Da tribo de Rubem. Simeão. Judais. Zacar, Efraim. Manassés. Bejamim. Zebulon. Dan. Dafitalia. E aí vai. Um de cada tribo. E é interessante. Que tem um cara chamado... Setúr. Da tribo de Asser. Que foi escolhido. E o nome dele dá... Na língua hebraica. Um número 666. E esses doze vão. E Moisés diz. Vocês olhem... A geografia da terra. De norte a sul. De leste a oeste. Vocês... Olhem... Os povos que moram ali. As suas armas. Os muros da cidade. Ou seja... Vocês façam... Um check-up na terra. E tragam. E assim aqueles doze homens saíram. Um de cada tribo. E durante quarenta dias eles andaram... Pelas montanhas. Pelos vales. Pelos rios. Na terra de Gran. Quarenta anos... Quarenta dias eles... Andaram. Pernearam aquelas terras. E o povo lá. Em Cádiz e Barnea. Cádiz e Barnea. Quer dizer... No lugar de consagração. Estavam lá. Aguardando. Esperando. A notícia. Dos doze. Quando os doze vieram. Trouxeram. Um cacho de uva. Segundo a Bíblia Teic. A Bíblia Teic. No rodapé. Na página 268. Um cacho de uva. Da terra de Gran. Dava entre doze a vinte e três quilos. Um cacho de uva. Que hoje cabe na palma da nossa mão. Da terra de Gran. Que eles trouxeram. Precisou de dois homens. Dava entre doze a vinte e três quilos. Eu fico imaginando, professor Ronaldo. Uma melancia. Uma melão. Que tamanho que tinha. Matava. Matava. Quando caia a cabeça. Aqueles dois homens trouxeram. Vamos colocar. Vinte e três quilos. Um cacho de uva. A congregação estava aguardando. Esperando. Quando eles chegaram. E eles começaram a trazer. A fazer o seu relatório. Só que dos doze. Teve dois relatórios. Dez com o mesmo relatório. E dois com o outro relatório. Os dez começaram. A pregar. Os dez começaram. A dar um triste ruído. Não é nem triste ruído. Um triste. Eles começaram assim. Nós vimos as sete nações cananeias. Ao pé do mar mediterrâneo. Que é chamado mar grande na Bíblia. Que é chamado também mar dos filhos deus. Os eteus. Os diverzeus. Os amorreus. Os cananeus. Os ferezeus. Os eveus. E os jebuseus. Sete nações poderosíssimas. Que roteiam. Que vivem à beira do mar mediterrâneo. E também do rio Jordão. Também vimos ali. Os amarequitas. Ou amarecitas. No sul. Eles são chamados. Em alguns livros. De os ratos do deserto. Os amarecitas. Eles ficavam. Moravam no deserto do Nehévi. Também vimos os amorreus. Nas montanhas. Bem ao sul. Do mar morto. Tem o povo de Edom. Descendente de Esaú. À direita. Do Jordão. Tem os moabitas. De onde descende aquela moça. Chamada Ruth. Tem também os amonitas. Os moabitas e amonitas. São descendentes de Ló. Com as suas duas filhas. Um povo também. Que odiava Israel. Também vimos ali. Os filhos de Araque. Os gigantes. Números. Números. Capítulo 13. Verso 22. Eles disseram. Talmai. Cezai. E Aymã. Só tinha três gigantes. Mas no capítulo 13. Versículo 21. Uns 10, 11 versículos. Na frente. Eles dizem. Que é como. Como o gafaioto. Aos olhos deles. Só era três. Talmai. Cezai. E Aymã. Tem os filhos de Anaque. Que eram como o gafaioto. Aos nossos olhos. No capítulo 13. Verso 33. É como o gafaioto. É uma multidão. Além disso. Vimos os filhos de Deus. Com as suas cinco cidades. De Gaza. Asdote. Ascalon. Gat. Egron. Em Gaza. Os filhos de Deus. Foram. Os filhos de Deus. Que tinham. O monopólio do ferro. Vocês. Quando eu olhei. Primeiro. Samuel. Capítulo 12. Capítulo 13. Vocês. Percebam. Que. Só tinha espada. Na mão de Saul. E do filho dele. E de Jonas. O povo. Davi o velho de pau. Porque. O monopólio do ferro. Eu não disse. Que os filhos de Deus. Descobriram o ferro. Eu disse. Que quem introduziu. Na Palestina. O ferro. Foram. Os filhos de Deus. Que vieram da ilha de Creta. E introduziram. O ferro. E se. Israel. No tempo do rei Saul. Queria. Amolar. Alguma enxada. Né. Alguma força. E tinha que descer. Aos filhos de Deus. Isso. Isso. Elementos. Instrumento de trabalho. Agora. Espada. Arma de guerra. Israel. Não tinha. No tempo do rei Saul. Então. Eles tinham. O monopólio do ferro. Eles estavam lá. No sul. Então. Pois é. Aí está. Arão. Aí está. Um cacho de uva. Não tinha para trazer o melão. Que é muito grande. A melancia. Então. Não dava para trazer. Nós dozo. Os dozo. Não. Não iriam aguentar trazer uma melancia. Porque é grande demais. Não está escrito isso na Bíblia. Eu já estou colocando. Eu estou inventando. Nós não temos condições. Até o bom. Ser crente é bom. Ir para o céu. Nunca tivemos no céu. Mas deve ser. Muito maravilhoso. Se você crente. Aqui na terra. É bom. Imagine no céu. É maravilhoso. Servir. É maravilhoso. Ter Jesus no coração. Ser batizado com o Espírito Santo. Falar em mistério. Falar em línguas. Ver a vida prosperando. O Senhor curando. Abençoando. O nosso lar. É maravilhoso. A terra é boa. Eles disseram. A terra é boa. A Israel. Só. Que tem. Esses impedimentos. E nós. Não podemos tomar posse. Dessa terra. Maravilhosa. E quando eles disseram isso. Deu um chororó. Eu fico. Eu já peguei dois. Três crentes chorando. No meu ouvido. É por isso que eu não pastorei mais igreja. Eu fico só na área de ensino. Porque eu tiro o chapéu. Dos pastores. Pastor Ronaldo. Dos pastores. Eu tiro o chapéu. Como eles aguentam. Crente maioso. Meu Deus do céu. Tomara que aqui não tenha. Mas. Como que. Eu tiro o chapéu. Eu fico olhando assim. Para minha irmã. Que é pastora. E para tudo. Eu fico olhando. O cara falando mal da sogra. Até as duas horas da manhã. No ouvido dela. Eu fico olhando assim. Fico. Que coisa. Meu Deus do céu. Vontade de jantar. Vontade de ir embora. E a sogra é assim. Eu vou cramando o sangue de Jesus. Para a pessoa ir embora. Eu vou cramando o sangue do mestre. E a pessoa não vai. E o estômago. E o estômago está lá nas costas. E o estômago está lá nas costas. E o estômago está lá nas costas. Não tem curiosidade. Está muito calor. Não está para ir na ceia hoje. Está muito fio. Não vai vir no cotonante. Eu quero chorar dentro. Eu vou colocar a mão na cabeça. O carão também. E agora? E agora? E dois milhões de pessoas chorando. Sem microfone. Sem nada. Para pegar a voz. E duvidar o povo. Assim como a dinâmica. Quando Josué e Caleb. A palavra Caleb. Quer dizer cão feroz. Ah! Aí é que eu tenho. Eu gosto. Esses dois. Eu gostaria de trabalhar junto com eles. Eles também foram. Com os dez espíritas. Eles pularam no meio da congregação. E disseram. Para Israel. Para Israel um pouquinho. Dá um tempinho para nós dois falar. Porque nós também estivemos lá. Nós também estivemos lá. E eles não desmentiram. Pastor Ronaldo. Os dez. Não. Eu gosto. A postura deles. É ética. Eles não desmentiram. Realmente. Os eteus. Os gigaiseus. Os periseus. Os periseus. Os jeruseus. Os eteus. Estão. Ao pé do mar. O Mediterrâneo. E do lado. Do Rio Jordão. Os aborreus. Nas montanhas. Os amonitas. E moabitas. Estão presentes. O povo de Edom. Estão presentes. Os filhos de Anak. É verdade. O que eles disseram. Eles não mentiram. Realmente. É verdade. Tudo. O que eles disseram. Mas tem algo em Israel. Que nós dois queremos falar. Tem algo. Eu queria que a multidão disse. O que será que tem mais? Eles disseram. Se o Senhor. Se o Senhor Deus. Que nos tirou. Com mão forte. Do Egito. Se o Senhor. Se agradar de nós. Ele nos dará. Ele nos colocará. Nesta boa terra. Aleluia. Quem crê que pode tomar posse da terra. Aqui nesta noite. Levanta as suas mãos. E glorifica o nome do Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Deuteronômio. Capítulo 1. Verso 19. Quando você lê. A partir do versículo 19. Moisés. Deus falou com Moisés. Por causa dessa murmuração. Desse povo. Somente Caleb. E Josué. Entrarão na terra prometida. Somente os dois. Somente os dois. Esses crentes maracabados aí. Não vai entrar. Vão morrer tudo do deserto. Falar para vocês. Porque tem muito crente. Vão. Maracabado. Que vem morrer. Do deserto. Muito crente. Muito crente. Já estão virando 40. Já quase 50 milhões de evangélicos nesse país. Mas o que dá. De crente maracabado. Moisés morre. O comando passa para Josué. E Josué entra com Israel no deserto. Desculpe. Na terra de Canaã. Josué entra. Eles atravessam o Jordão. O sacerdote na frente com a arca. Pisa o Jordão. O Jordão se abre. E eles param em Gilgal. Josué 5 e 12. Ali o maná que vinha durante 40 anos. Cessou. Porque eles estavam já dentro da terra prometida. Josué está mapeando a terra. Porque ele tem uma topografia da terra da Palestina. E ele tem que colocar cada tribo. Pastor Ronaldo. Cada tribo tem uma área para tomar conta. Cada tribo tem uma geografia para tomar conta. Cada crente tem uma geografia para tomar conta. Amém. Cada crente tem a sua geografia espiritual para tomar conta. Glória a Deus. Manassés tinha o seu espaço. Mas lá tem inimigos. A tribo de Judá. O seu espaço. A tribo de Cá. De Aser. Na Fitali. Cada um. E Josué está mapeando. Onde as tribos. Você vai atacar mais ao norte. Você vai atacar mais ao meio. Tal. Tal. E onde vocês atacarem. Tomando posse. Vocês estabilizem ali. Quando o Caleb. Quando a gente passa de Números 14 para Josué 14. 45 anos são passados. Nós só viramos a escolha. Mas 45 anos passou. Passou os 45 anos. Quando o Caleb entrou. Junto com os 12. O Caleb tinha 40 anos. Agora o Caleb estava com 85 anos. E eu fico imaginando. Pastor Manoel. Que. Quantas vezes. Alguém deve ter falado para Caleb. Caleb. Cadê a promessa. Porque Deus falou com Moisés. Dizendo. A terra que Caleb pisou. Lá na terra de Caleb. Por causa das suas palavras. Por causa das suas palavras. Essa terra será sua. Por causa das suas palavras. Como é a sua palavra. Nessa noite. É por causa da sua palavra. Que você será abençoado. Por causa da sua palavra. É que a sua família. Vai receber vitória. É a sua palavra. Sobre a terra. Eu não admito. Na minha. Na minha careca. Na minha massa cefática. O crente. Que ele ia ser abençoado. Aqui nessa terra. Se ele fala mal. Dessa terra. Se ele quer ser abençoado. Na igreja. Se ele fala mal. Na igreja. E Deus falou. A terra que Caleb pisou. É dele. É dele. Caleb tinha pisado. Na terra de Hebron. Quando Josué. Ele está ali. Com a topografia. No mapa. Caleb se aproxima dele. Josué 14. Verso 1. E Caleb chega assim. E diz. Josué. Você sabe. Você sabe. Pergunta para a pessoa. Se ela sabe. Se ela sabe. Que Jesus é bom. Pergunta aí. Pergunta assim. Você sabe que Jesus é bom. Você sabe que Jesus batiza. Como Jesus Santo. Você sabe que você participando da ceia. É o seu documento. É a sua escritura. É a sua herança. Você sabe. Você sabe que você está participando do povo. E do sangue do cordeiro. Aleluia. Você sabe que você pode ser removado nessa noite. Que você pode sair curado aqui nessa noite. Que eu estou triste e vai sair alegre. Você sabe disso. Aleluia. Quem sabe. Então glória a Deus bem gostoso aqui nessa noite. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Você sabe companheira. Você sabe. Que. Que. Eu falei bem da terra. Você sabe que. O homem de Deus. Pois é. Ele falou sobre mim. Porque eu. Perceberei. E seguiu o Senhor. E ele disse. Que o Senhor. Deus falou através. Da boca dele. Que a terra que eu pisei. Seria a minha. Dos meus filhos. Dos meus netos. Da taranetos. Ou seja. Seria da minha descendência. Porque. Eu perceberei. E seguiu o Senhor. Eu não desanimei. Como. Os meus irmãos fizeram. Os dez. Eu creio que Josué. Pastor Ronaldo. Queria dar uma terra. Que o inimigo fosse. Para estar aqui. Companheirão dele. Companheirão. Amigo dele. Ele olhou. Para o colega dele. Companheiro dele. Quando os dois entraram. Caleb tinha 40 anos. É 40 anos. Para 85 anos. Cabelo branco. Quatro. Branca. Olhou o companheiro. Assim. E a terra de Hebron. É onde estava. O pior. O mais forte. Que era o povo. Dos Jeusseus. Era o povo terrível. Ele olhou para ele. 85 anos. Meu companheiro. E a terra que ele cruzou em Hebron. Eu queria dar outra terra para ele. Ele é mais fraquinho. Ele dá uns tapas na casa do inimigo. O inimigo sai do tempo. É onde. É o pior da luta que ele quer. É o pior da luta. E eu fico pensando. A Bíblia não traz isso. Mas eu fico pensando na cobrança. Que tinha. Talvez da esposa. Talvez. Talvez da sogra. Talvez de amigos. Sobre Caleb. Caleb. Cadê a promessa que você vai pisar no Céu de Helena? Você está com 50 anos. Ainda não pisou. Você está com 60 anos. A bênção ainda não veio. Você está com 70 anos. E ainda não chegou. Você está com 80 anos. Cadê a promessa? Irmãos. Eu tenho 37 anos de fé. Tem promessas que Deus falou comigo. Há 30 anos atrás. Há 25 anos atrás. E Deus falou. Algumas delas vão se cumprir este ano. na minha vida. Olha. Sabe o irmão aqui que dá um glória a Deus bem gostoso. E o meu marido. Olha o irmão. Dá para dar um glória a Deus bem gostoso aqui nessa noite ou não? Esse ano. Esse ano. Esse ano. Esse ano. Quando o Josué olhou para ele. Calébio percebeu. Já sei. Meu companheiro ali. Meu líder. Josué. Deve estar pensando. Eu estou fraco. Velho. Já por 85 anos. Não dou para nada. Aí Calébio já começou a pregar. Escuta. Quando eu entrei na terra de grande aranha junto com você e com os 10. Eu tinha 40 anos. Hoje. Eu tenho a idade de 85 anos. Mas escuta companheiro. A minha força. Olha aqui. Olha Calébio. Olha o Josué. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Olha. A minha força. Olha. Olha aqui. Está vendo? 85 anos. A minha força ainda é a mesma. Agora a minha, pastor. Aleluia. A minha força é a mesma. Amém. Glória a Deus. Hoje. Por que eu trouxe essa palavra? Aleluia. Porque nós iremos participar. Aleluia. Na ceia do Senhor. E para alguns crentes. Aleluia. A sua força não é a mesma. Mas hoje é momento. Aleluia. De renovar as suas forças. Meu irmão. Você já quis parar na vida. Você já quis. Aleluia. Existir. Ah. Não dá. Não dá. Não dá. Cadê a promessa? Deus cumpriu. Meu marido ainda não foi salvo. A minha esposa não foi salvo. Meu filho e minha filha ainda não foi salvo. Aleluia. Perseveram. Perseveram. E você verá que vai ser cumprido na sua vida no nome de Jesus. A sua força tem que ser a mesma. Por que eu falo isso? Porque já faz 37 anos. Não é 37 dias que eu estou na igreja. Não é 35 nem mesmo. É 37 anos. Levando pra o lado. Tá dando bem. Uma hora fala bem. Uma hora fala mal. Uma hora diz que eu sou garfo. Uma hora diz que eu sou novo. Uma hora diz que eu sou burrico. Uma hora diz que eu sou feio. Uma hora diz que eu sou burrito. Uma hora diz que eu sou burrito. Eu não quero nem saber. Aleluia. Eu sou Céu. Aleluia. Que eu, aleluia, fui salvo Em Jesus Eu tenho uma chamada de Deus Eu tenho um privilégio de Deus Eu tenho uma graça de Deus Eu tenho promessa de Deus Se gosta de mim Da minha pregação, do meu jeito Amém, se não gosta, não posso fazer nada Aleluia Mas eu vou continuar A minha força é a mesma A minha força é a mesma A minha força é a mesma E eu fico olhando Hoje Pra ser crente hoje Pra ser crente hoje Pra ser crente hoje Eu tô pensando Nas palavras que eu falava A minha igreja Eu já tinha soltado A minha igreja tinha soltado Os cachorros Eu tô na minha igreja Eu tô pensando Dez vezes Pra ser crente hoje Coce que tem que levar no colo Coce que tem que levar no colo Quer vir na igreja hoje, filhinho? Quer? Quer? Quer vir na igreja? Fala pra mim Quero sim, fala Vamos participar aqui Filho, filho Quem é de negreja hoje? Quem é de negreja hoje? Quer? Você quer a pé ou quem é de colinho? Fala Fala De colinho é melhor Fala De colinho é melhor De colinho De colinho De colinho é melhor 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 Mamãe tá na loja Quem é de negreja hoje? Quer cantar hoje pra Jesus? Quer? Quer cantar pra Jesus? Quer? Você vai cantar dozinho Meu neném Olha Toma aqui o espetinho com você Levando Tá calorzinho, tá? Eu vou mandar o cheiro Vou mandar o cheiro Porque cheiro Hummm Que coisa É Vai espirar Vai espirar Vou tampar o cheiro Pra você tomar Respiradinho Você chega na igreja direitinho Quero dar tudo de mim Mais gente hoje Depois eu pego o cheiro Colinho e levo de novo Eu levo Na cheiro Se quiser Eu pego com o gênio E levo na chumadinha Ah, meu Deus do céu Se o cara brinca com a sogra E o cara não me negre Você me entendeu? Você me brinca com o gato Em casa não me negre Você me entendeu? Quem que é? Um dia Um dia A irmã chamou em mim E você Olha Uma sermada A irmã É um outro portarinho E eu sei que Que amou pra ela E eu E ela Não esquece que amou pra mim Mas eu tô olhando pra lá Foi por vergonha Vesca Você entrou Não conseguiu ver Ah, que é isso Vamos falar a verdade Com o pente abacaco É isso Não, é verdade Pente abacaco É muito fácil Ser crente hoje É muito fácil É muito fácil Nossa Jesus querido Se o pastor Falar qualquer coisa Eu já tô saindo daqui Eu tô saindo daqui Porque aqui Aqui não tem amor Aqui não tem Ah Tem gente O que que é? Chegou trocado Chegou Estarrapado Acho que você Largaram você A sogra também Largaram Jesus curou você Ele instituiu tudo você Eu percebo Você ser grado a Deus Louvar a Deus Fazer o melhor A obra Aleluia É que não me taque Não me taque Deuteronômio capítulo 28 Aleluia Deuteronômio capítulo 28 28 Versículo 52 53 54 Aí ele diz assim Que as mulheres Mimosas Delicadas E os homens Delicados Não entrarão Na terra Aí eu faço Esse versículo Parece que é uma Bicharrada que deu Eu tô ligado Eu tô ligado É uma vida Não, não sabe Ah, meu Deus do céu É uma maravilha Agora Pergunta pros crentes Quantos capítulos tem aqui Quantos versículos tem Agora pergunta Qual é o nome da Griselda Não sei Não, não sei Tu quiser Eu sei Até agora Eu sei É Quase que eu canto Nós, nós vivemos É uma vergonha É uma vergonha O que Deus tem feito Na nossa vida Eu nasci cega Querido Eu nasci cega E o mudo Com tudo isso Com 11 anos Eu vim ser Tavikante de droga Viciado em droga Nem Tavikante Eu E eu era Ficava todo um aguinho E comia tudo ela Ninguém tinha Eu que eu comia E eu comia E buscar a droga Eu tirava pro peito Raio pra ir pra lá Raio pra ir pra cá Pum Caia na valeta No meio de costas Só que o pescoço Salia E ia atrás Eu vou dar uma perigência Deixa eu ver aqui Eu acho que vai chover Eu acho que vai chover Não dá pra ir no culto hoje não, é Adão guarda O que o Adão guarda falou hoje Na mitologia E fez que vai fazer um calor Arranquil Mas a igreja é dentro Sempre que a loura fica estudando Aqueles irmãos Que assim Que 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 Não dá não Essa frita É mesmo Eu fui pegar no congresso Em Paraná Quando deu aquela gripe 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 do porco Suína do porco O prefeito Fechou A igreja O congresso era sexta Sábado e domingo Foi segunda, terça e quarta Fechou Fechou Ainda creio que bateu palma É verdade A irmã com gripe suína Pode pegar em mim E encosta nela Mas o shopping fechou O cinema fechou O mercado fechou A gripe suína Só vinha dentro da igreja Agora no shopping No lugar Eu não tinha gripe suína Ela foi E a igreja não vai ter palma É verdade Eu vi a irmã lá A gripe suína Pode pegar em mim Eu vim na igreja Há 37 anos Nunca peguei gripe suína A gripe do galo A gripe da sogra A gripe da cachorra A gripe da buca E se tem gripe Que é tudo cura aqui nessa noite Aleluia Isso é tudo Com tudo Acabam com tudo Nós precisamos de crentes Como o Galego A minha força é a mesa Esses crentes estão aqui nessa noite Cadê? 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 Aleluia Minha força é a mesa Eu vou tatimar Pra ofertar Pra evangelizar Aleluia Eu não vim na igreja Só que tem Contra o empregador de fora não Eu vim na igreja Porque Jesus está aqui Porque a bênção de Deus Ele ordena aqui Aleluia Quem crê Que vai ser abençoado Aqui nessa noite Eu quero essa glória Aleluia Estou acabando Tem um versículo envolvendo Rabá Versículo 20 Que diz Que Abraão Se fortaleceu na fé Dando glórias a Deus Abraão estava triste Glórias a Deus Ficava forte Estava leve Glórias a Deus Desculpa Fiquei mais forte Aleluia Estava sem dinheiro Glórias a Deus Agora tudo Tô com muito dinheiro Glórias a Deus Tô com namorado Glórias a Deus Tô sem namorado Glórias a Deus Cadê o glórias a Deus Abraão que apareceu na fé Vamos lá, Deus Vamos lá, vamos lá Aleluia Eu estou pegando um povo gravado Um povo que faz mistério Um povo que tem visão de Deus Que expulsa demônio Que crê em Jesus para voltar Que a palavra de Deus é viva, é santa Que Ele é a luz, que Ele é o bravinho Ele é verdade, Ele é o nosso pastor Ele é o nosso mestre, Ele é o pai da sua misericórdia Ele é o nosso mestre, nosso advogado Nosso general, Ele é a nossa igreja Olá, Aleluia Ele é o Deus forte Ele é o Deus forte Nossa, como eu gostei Eu passava em frente Eu vi a praga É da outra igreja aqui Mas eu não queria entrar E se você ficar morrendo perto Quando eu fui aqui, meu Deus Eu fui no salão, eu conheci Aí disse, aqui é chique Que coisa gostosa Olha que coisa, né? O cara vai botar o carro Ninguém pode ficar preocupado Que vai arraiar o carro Porque do outro lado O que vai ficar preocupado Glória a Deus Jesus Mas tem um cara lá Que perde o carro Mas riscou Fala um pouco de língua estranha Eu não ganho o carro Aqui não Ninguém fala Ninguém fala Arraio carro Arraio carro Mas os caros Os caros não vêm do clara da Deus Não sejam É verdade, ó Eu tô improvement claro Nos caros E lá snare E nos confira ienen pra calar da Deus Jovem Ládefense Láreas 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 No cemitério dos nossos lá, em Lorena, era meio mítico-costal, alguns mortos faziam um burlão de madrugada. A gente pôs um murinho lá pra conversar com eles. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu não vou conversar, e algo. E, madrugada, os mortos, grita, eu não tô brigando na cemitéria, eu tô brigando com a igreja cheia dessa... Aleluia! 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 Aleluia o grande esporte! Aleluia! 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 Aleluia o grande esporte! Aleluia! Sofoca, não abala você Sofoca, diz que me diz que não abala você Aleluia Nada abala você Diz que a minha força é a mesma Aleluia Eu sou o mesmo crente Aleluia Eu estou com Deus a Deus Aleluia Aleluia Eu estou respirando Eu estou respirando Eu fazia isso Com 20 anos de idade Entreguei a vida para Jesus Eu fazia isso Os obreiros antigos diziam Que eu era um nec Então isso já faz 30 e 50 anos Carro, cabelo novo Saindo do quartel agora Quando eu comparei Em Lorena, logicamente Alguns desses estão com 90 Outros já partiram para a glória Eles viram meu bolo Eles viram fazendo para a glória Faz 37 anos Agora Agora é que isso o Senhor te sabe Antes eu era mulher Agora porque eu faço isso A minha pessoa sabe Aleluia Aleluia A minha força é a mesma A construção está perguntando para você É só a força entre os valentos Valente 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 Tá só com combustíveis Já tá na reserva Tá na reserva O óleo já tá Já tá piscando assim Vermelho Tá na reserva Tá acabando Já não dá mais pra ir Não dá mais Não dá mais É segredo É segredo ou não Mas Algumas igrejas Estão virando católicas Só vem na missa Só vem no domingo É É uma igreja assim O pessoal fala assim Estou estudando na unital Se tivesse mesmo No final do ano Não tem 500 doutor É mentira Estou na casa Por que você dá uma ditada? Estou na casa Chegada do lado Na frente da onde? Se quem acertar Eu dou um doce Eu dou um doce Eu dou um doce Quem acertar Onde estão os crentes Da minha igreja Passava uma novela Da Gros Chamada Duas Caras Aí é Duas Caras Não é três Duas da Gros Porque é cara Que pau suco Não sou contra a televisão Não, irmão? Você tem três em casa É, essa é outra não Mas é um tipo De boca a ver De ver crentes Para terminar Eu pastorei Uma igreja em Barulhos E a irmã falava assim Mas, irmão Levantava para a igreja É cara estar nela assim Me esperando Mas, irmão Passava Que irmão Você podia levar Esse pedido de oração Não Aí eu não posso ir na igreja Não Mas eu não posso No outro ponto Mas, irmão Pode levar esse pedido de oração E a terceira vez Eu disse Mano O que está havendo? O seu esposo está impedindo a senhora Tirou tudo? Não Ele nunca pediu Pelo contrário Ele só está para mim E lá para a igreja Então Por que que já Alguma semana Terça, quinta Eu passei aqui A senhora Não vai na igreja É que a Tia Laura Vai ser enterrada Eu já conheço a sua família Eu não tenho nenhuma Tia Laura Não tenho nenhuma Tia Laura Não tem nenhuma Tia Laura Eu sou a família Não, é Tia Laura Ela dá novela Eu peguei uns pedidos lá na igreja Peguei uns pedidos Peguei na casa dela E disse Essa cara de novo É para o meu próprio uso A senhora leva Palhaça é um circo Para o meu trabalho lá Na minha família A gente brinca assim É, eu tenho cara de bolso É, eu tenho cara de bolso É, eu tenho cara de bolso A minha força é a mesma Tá sem braço Tá sem braço Tá sem braço A minha força é a mesma Eu continuo ganhado de mal Eu continuo estirando Eu continuo orando Eu continuo jejuando Eu continuo Eu continuo se rir na rocha Eu continuo se rir na palavra Eu continuo se rir na ceia Eu continuo se rir na tristeza Eu tomo o Senhor Alegria Eu tomo o Senhor Sinto de maneiro Tomo o Senhor Tomo o carro novo Eu tomo o Jesus Tomo o Fusquinha Eu tomo o Senhor Eu não tenho a pé Eu tomo o Senhor Fiquei assim E as mãos com o maroto Vamos orar Vamos orar E pra quem você entrar no saco aqui nesta noite O Senhor vai te fortalecer Você veio aqui O lugar certo Pra renovar as suas forças Você não consegue dar um glória a Deus Você vai entrar Aleluia Hoje é noite de renovação Hoje é noite de você tomar aquela vitamina gostosa E se fortalecer Aleluia Pra caminhada que vem nesta semana Louvado seja Deus Comece a orar no seu Deus Os batizados com o Espírito Santo Batizados com o Espírito Santo Comecem a ser renovados agora Batizados com o Espírito Santo Comecem a orar neste momento Comece a orar se a sua vida é a mesma Se você continua sendo o mesmo crente Que glorifica Que ama Que adora a Deus Aleluia Seja renovados agora Seja renovados agora Vamos participar de um momento solene Maravilhoso que é a ceia do Senhor Comece a dar glórias ao Senhor Comece a glorificar o Senhor Comece a adorar o seu Deus Comece a adorar o seu Deus A sua beleza Na sua santidade Você vem esta noite E você vai ter uma aposta na sua terra Aleluia O seu marido vai se converter A sua filha vai se converter Aquela promoção do pastor Ronaldo Na fábrica Vai sair É sua Você vai ser líder Você vai descer Aleluia Aquele custo que você quer fazer E não pode pagar Você vai conseguir Paga forte Aleluia Eu não posso acreditar Aleluia A vida é nossa É o sangue de Jesus Aleluia 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 E todo o ente vai sair curado Aleluia E o cidador É Jesus Ele é fiel Aleluia Seja renovado Levação Ao Espírito de Deus Aqueles da noite Deixa Deus filmar Nem profetas Aqueles da noite Tem profetas Tem profetas de Deus aqui Tem profetas Amos profetas De Deus De Deus De Deus De Deus a interna palavra A presença de Deus Aleluia Sejam renovados A minha profeta Que é a sua salvação Você não está no pai Você não está Aleluia Na porta de mar No pão do céu Você está adorando a Deus O Deus que nos salvou O Deus que te livrou O Deus que Aleluia Está dando a história Cada dia na sua vida Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deixa Deus Deixa Deus Deixa Deus Minha força é a mesma Como o Tismo Galebe A minha força é a mesma Eu sou o mesmo crente Eu continuo com os olhos 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 Como a minha mulher Quem gostará como a muito Quem gostará como a pouco Mas só a minha força é a mesma A minha força é a mesma No nome do Senhor Jesus Bendito Deus Deus maravilhoso No nome do Senhor Jesus Aleluia Em cuja presença estamos Nesse momento Senhor Pai querido Nós queremos Diante do Teó Deus maravilhoso Apresentar-se para o Deus Coração sensível Eu saber um Senhor Que a perfeição Ela está em Ti Ainda que temos a recomendação Da Tua Palavra Seja é sã Como eu sou sã A Tua Palavra A Tua Palavra A Tua Palavra